olha a entrega fala pessoal, beleza voltando aqui com mais um vídeo pra vocês, hoje vamos de King of Travis melhor base né, base 40 com a melhor, como é que fala melhor defesa, melhor falando melhor defesa, vamos lá pessoal, vamos utilizar aqui o, vou deixar salvo pra você baixar, tanto ele, tanto o salve dele né, a programação pra estar utilizando na base 40 tá, você é só seguir esse procedimento aqui igual eu vou fazer agora ó, aqui ó app transferência por download ele tá permitido, mas ele tem tipo um bug você marca, para, depois marca de novo beleza, aqui foi, aí dá um start como você vai ter o arquivo salvo né, que vai disponibilizar o aplicativo e o arquivo salvo vem aqui, também ele tem na pre-story agora eu não sei, não sei se da pre-story tem como pegar os arquivos salvos mas essa aqui é a versão que você já conhece daquele jeito né, beleza vamos lá vou na memoriazinha vou pegar esse arquivozinho aqui ó King of Travis base 40 vou apertar nesse playzinho aqui beleza, apareceu esse botão, é porque ele já tá programado tá, vai ser pra esse tipo é dessa forma aqui ó, deixa eu botar esse tempo, gravar aqui ó, se eu tentar você vai botar quando você passa né, você vai escolher esse primeiro aqui ó tem esse que você paga orbit né, orbit que chama e tem aqui o aleatório eu peguei o primeiro que ficou bem legal por é, pra essa, pra essa base aqui olha só como ficou pessoal é, abelhinha mesmo que eu tenho aqui o canhãozinho bem melhorado aqui ó né, e pra dificultar mais ainda a saída do boneco esse outro coisinha aqui ó aqui, com a cabecinha mesmo cortadinha ali no negocinho, beleza e o finalzinho dele aqui ó tá sem um lapinho pra mim marcar bem aqui ó tá vendo aqui, aqui ó bem aqui o finalzinho dele tá beleza aí a casa aqui e o baú aqui o baú do tesouro aqui, beleza apertar em salvar e vamos lá ó ó, tô tentando é muito difícil pessoal eu, a primeira parte eu consigo eu consigo ó aqui ó tá vendo ó a gente consegue não é bug nem nada tá a gente se tentar a gente consegue mas é muito difícil ó ó, tá vendo aí tem essa tentativa aqui tem aqui embaixo e tem é abelhinha perseguidora né ainda tem um canhãozinho que pegar aqui ó mesmo nesse coisinha aqui quando você vem tem que vim pular mesmo na pontinha aqui e se você já tá o baú o canhãozinho que pega tá mas vamos lá ah, mas vai ficar fácil com com vários bonecos desativando a armadilha botando câmera lenta né será que fica? vamos lá vamos tentar vocês viram aí ó ah, vou ativar já tô só em uma estrela também ó é difícil pessoal realmente tá difícil então pra facilitar esse jeito de você salvar a sua base vocês podem só fazer uma dica também vou morrer nesse aqui eu quero desativar vamos vamos ver mais difícil vamos lá e pula vamos lá e pula é bem difícil esse pulozinho aqui é quase chegando no chão mas enfim vamos sair aqui vamos pra esse aqui é na verdade dá pra nós ir nesse aqui mesmo tá ó vamos lá apertei no play pera aí redefinir de novo no play opa de novo no play olha 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 não conseguiu pegar o baú tá vendo vamos de novo e acerto tá 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 e toma falei pra vocês pessoal é dessa forma que dá certo tá aqui eu tô na base de teste mas aqui também dá certo eu não vou fazer aqui porque é ele vai constar como sabe mas vamos tentar aqui peraí ó dá um salve dá um playzinho aqui embaixo ó foi 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 tome lá tome 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 ó olha ele já como o meu tem bastante coisa como é que fala é um negócio que eu botei lá pra pra salvar com com poucas tentativas né aí diminui mas geralmente o de vocês vão ser na segunda tentativa mas tá bem fácil com esse comando aqui tá facilita bastante né e é isso aí pessoal eu vou disponibilizar pra vocês aí esse salve vocês baixam baixar o aplicativo e utiliza tá passar a sua base ficar seguro ou até mesmo atacar alguém né se isso for o caso né mas é isso aí ó agora vamos olhar aqui aqui não isso aqui é o que eu recuperei agora do pessoal é não sou tão bom sou nível 40 44 então mediano se podem falar aqui pessoal foi as tentativas deles ó ó com duas armadilhas ainda ficou difícil tá com duas armadilhas desativadas pra vocês ver o tanto que é bom tá ele conseguiu isso aqui mas é aquela coisa tem que pular mesmo na pontinha lá é três dificuldades que tem aqui esse aqui também ó teve uma dificuldadezinha mesmo com duas armadilhas desativadas uma reformando e a outra ele desativou porque morreu muitas vezes aí tem esse aqui ó uma armadilha só né armadilha só fica fácil esse aqui pessoal aqui aconteceu um erro tá nesse aqui eu tinha botado eu nem nem lembro se eu tinha botado o que aconteceu mas ele conseguiu roubar essa gema eu reformando a minha armadilha aqui ó só que tipo assim geralmente eu não boto gema valiosa quando tá reformando a armadilha aconteceu algum bug alguma coisa que eu não sei falar que foi lá pro baú e eu não tinha nem visto mas o pessoal do grupo aqui conseguiu recuperar né nossa guia essa aqui ó essa aqui é essa aqui é a outra base eu acho é a mesma base só que sem armadilha tá ainda não tenho feito aqui essa armadilha isso aqui beleza nossa guia essa aqui ó almirantes nós temos o whatsapp também é da guia quem entrar aí quiser participar se tiver vaga não sei se tem mas é isso aí então pessoal esse é o comando se vocês quiserem vai estar aí pra vocês baixarem baixarem o comando baixarem o aplicativo e faz aí se vocês estiverem nessa base beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê aquele gostei se eu ver que o vídeo tá bacana vocês tão gostando tá dando visualização eu trago mais desse tipo assim né salvar essas bases trazer sobre base assim que eu for passando eu trago pra você beleza falou e fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos tchau 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 tchau